Oi gente, tudo bem? Viemos hoje aqui num vídeo e a Paulinha novamente. E o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer a tatuagem. No vídeo que a gente, que ela pintou a minha unha, fez o meu cabelo e tudo mais, ela falou que o próximo vídeo ela queria fazer uma tatuagem na mamãe, certo? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Gente, é que a gente tem que desligar o ventilador, fechar a porta e janela pra ficar tudo bem quietinho, por isso que a gente fica morrendo de calor. Mas já deixa aí seu joinha, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos lá ver esse vídeo. Bom gente, como que vai funcionar esse vídeo da nossa tatuagem? Eu separei aqui algumas maquiagens, porque sim, a gente vai fazer com maquiagem, ó. Tem pincel, lápis e paletas e aqui... Ó gente, o grite desse pincel. O grite do pincel, gente. Olha que lindo esse pincel. É bem colorido, né gente? Opa! É bem colorido. E aqui do lado tá a minha bolsinha de maquiagens, caso a gente precisar de mais alguma coisa, tá aqui. Como vai funcionar? Eu separei esses dois lápis aqui, ó. Ó, eu separei esses dois lápis aqui, um é de sobrancelha e o outro eu acho que é de boca. Eu vou até apontar, que eu deixei o apontador. Então como que vai ser feito? O desenho vai ser feito com esse pincel. Vou pôr a sujeira aqui, depois eu tiro. Com esse lápis e depois a gente vai pintar com a maquiagem. Primeiro vai começar, eu vou fazer um desenho nela, uma tatuagem nela e depois ela vai fazer em mim. Eu vou fazer em você. Não, primeiro eu vou fazer em você. Depois, ó, eu quero fazer aqui. Bem nesse bracinho lindo. Já vai pensando aí o que você vai fazer em mim. Vou trazer vocês um pouquinho mais pra perto pra vocês conseguirem ver. Ó, mãe, eu quero... Uma hora pra cliente escolher a cor da tatuagem. Vamos começar então a tatuagem da Paulinha, desse lado. Ó, então vou usar esse lápis aqui. Ui, ui, ui! Mas não vai doer, filha, é de brincadeirinha. Ela disse que quer bastante rosa. Não, mãe, eu não tô falando de doer, tô falando de outra coisa. Que outra coisa? Eu vou fazer essa tatuagem. Ixi, será que não vai pegar? Olha. Vai pegar bem por aqui. Eu acho que tinha que ser um lápis de olho, mas a mãe não tem lápis de olho. Deixa eu ver se tá dando pro pessoal enxergar. Flor? Não sei se vai pegar muito bem, não. Obrigada, mãe. Você gostou? Mostra assim, ó, pro pessoal. Tá dando pra ver, gente? A Fro? Mas calma, que ela quer uma tatuagem colorida, né? Ela não quer só o contorno. Não! Ó, e aqui, ó. Rosa, roxo e... Não fica batendo assim. E azul? Não fica batendo assim, porque quebra a maquiagem. Vou fazer uma tatuagem bem bonita. E grama? É folha, menina. Folhinha. Isso. Ó, gente. Fiz, então, a parte escura da tatuagem. E agora a gente vai pintar. Vou usar essa paletinha aqui da Louisense. É, eu também. Não, mas vai usar só isso aqui, que essa é colorida. Aquela ali não é colorida. Eu vou pegar esse pincelzinho piquitico aqui, ó. Vamos ver se vai pegar a cor, né? Vou passar o amarelo aqui no meio. No miolinho da flor. Não fica soprando muito, senão vai sair tudo a cor. E esse rosa aqui com glitter? Sim. Bem bonito, pras pétalas. Nossa, que tatuagem legal, gente. Mãe, que é bem colorida isso. É, mas a florzinha é rosa. Depois a gente faz umas flores por aí. Em outros cantos. Ai, que linda. Mãe, as folhinhas eu quero fazer em outra cor. É, as folhinhas eu vou fazer no verde. As folhinhas não é verde. Hum, a folhinha é verde, mas eu não gosto de verde. Não gosto. Poxa, as folhinhas. As folhinhas vai ser roxo? Sim. Eu gosto muito. Tá bom, né? O cliente que escolhe a cor. Não mexe. Você mexe e vai sair fora. Depois que eu terminar, você mexe. Não fica soprando, churica? Esse roxo aqui? Sim. Mostra lá pro pessoal como que tá ficando. Ó, gente. A florzinha dela. Agora vamos pintar a folhinha de roxo. Porque ela aqui é roxo. E é o cliente que escolhe. Ai, ficou quase a mesma cor. A folhinha roxa e roxa. Já deixa aí, gente, seu comentário, sua curtida. Vamos fazer agora um negócio assim, ó. Quer ver? Gente, isso que eu falei assim. Não assopra, filha. Não assopra. Porque se assoprar, vai sair. O que ela tá fazendo? Assoprando. Agora eu vou fazer um detalhe aqui, ó. Bem bonito. Tá pensando aqui que eu vou fazer só assim, né? Pra ficar me lembrando. Deixa eu ficar pro pessoal, mãe. Deixa, peraí. Ó, gente. Põe um pouquinho mais longe, assim, ó. Ó, gente. Fala pro pessoal deixar no comentário, deixar... Mãe, fala em você, eu não quero. Nossa, então tá bom. Vocês viram, né? Como que é o negócio. Então tá bom. Não, vai passar dentro. Não, não. Tá desse lado. Marrom. Marrom. Desse lado. Esse daí não é marrom, não. O que é? Terminei a tatuagem da Paulinha, que a mãe fez. Achei que ficou muito bonitinha. Agora, quem que vai fazer a tatuagem? A Paulinha vai fazer na mãe agora, né? Faz nesse braço, que aí depois a gente tira uma foto assim, ó. Deixa eu ter que pensar até na foto. Vai. Primeiro você vai fazer o desenho. E depois você vai pintar. Mas onde você vai com essa tatuagem? Ó, não é assim. Tem que ficar... Isso. Porque não é canetinha isso. Senão não funciona. Vai quebrar a ponta assim, filha. Tem que ser bem de levinho. Que chique, gente. O que é essa tatuagem? Já deixa aí nos comentários o que vocês acham que é a tatuagem, antes dela falar. Tá ficando vermelho o meu braço. Tá apertando muito essa canetinha. Esse lápis. Terminou? Sim. Agora você vai pintar? Sim. Tá, vamos pegar então. Só faz uma coirinha. Nossa, que emoção. Mas peraí. Deixa eu ver. Tá. Agora é o pincel e a maquiagem. Ó, passa bem de levinho pra não estragar a maquiagem da mãe, hein? Pelo amor de Deus. Que levinho. Qual a cor que eu quero? Eu quero... Não, mãe. Deixa eu escolher. Tá bom. Devagar, passou e pronto. Olha isso. Nossa, que cor bonita. O que você tá fazendo? Agora você vai contar ou só depois no final? Não, só depois do final. Depois eu vou passar isso no seu rosto. Não, no rosto não. Hoje é dia de maquiagem no braço. Hoje é só maquiagem no braço. Gente, já deixa aí um comentário se vocês querem algum outro tipo de vídeo. Já pedi pra vocês comentarem 20 vezes, né? Mas pode escrever vários comentários, eu não ligo não e eu leio todos. Coloquem aí ideia de vídeo, não precisa ficar esfregando. Ela vai acabar com a minha maquiagem, Jesus. Que vídeo que vocês acham legal a gente fazer, assim, de mãe e filha? Eu fazendo nela e ela fazendo em mim. Olha só o que ela tá fazendo com a minha maquiagem. Precisa esfregar, meu bem. Não precisa esfregar. Vai quebrar a maquiagem. E agora, vai pegar outra cor ou vai continuar com essa? Eu vou pegar outra cor. Nossa, tá ficando chique minha tatuagem. Foi no olho? Vai, termina minha tatuagem, tatuador. Você pegou outro rosa? Olha, esse tem glitter. Que chique. Mãe, que eu te avisei que esse tem glitter? Esse aí não, é esse aqui que tem. Esse aqui tem. Nossa, mas tá ficando muito lindo, hein, gente? O que vocês acham? Ó, mãe. Ó, gente, esse glitter lindo. Ó, mãe, passei. Você tinha que estar sentada aqui pro pessoal ver você. Tá de costas, isso. Mãe, eu passei isso por baixo. Agora eu vou passar isso por cima. Pera aí. Deixa eu pôr ele na frente a cá. Nossa, eu tô adorando essa tatuagem, hein? Tá ficando chique, hein? Você vai pintar esses outros lábios aqui também ou não? Vou, porque é uma tatuagem super colorida. Que coisa mais linda. Vou passar todas as cores. Que chique. Passa só uma... Isso, mas não precisa forçar o pincel. Ai, meu coração. Meu coração? Que que tem de errado? Que que tem de errado? Você tá carcando o pincel na maquiagem. Vai acabar com a maquiagem. Tem que ser de levinho, filha. Isso. Ele pega do mesmo jeito, ó. Olha só, gente. Que que vocês acham? Tá bonito? Mas, mãe, depois eu vou fazer... Vou chamar a maquiagem aqui nesse pedaço. Igual essa, tá? Não, hoje você vai fazer só essa. Que é no vídeo pro pessoal ver como que você fez, tá? Pinta ela... Pinta ela... Pinta ela bem bonita. Súcido. Que? Mas vai passar de novo. Bem colorida até chegar no final. Que? Pronto! Uau! Gente, mas ficou bonita, hein? Mas ficou lindo. Olha aqui. E na bochecha? Mas ficou uma... Uma cor, assim, chique. Mãe, e na bochecha? Filha, hoje a gente só tá gravando a tatuagem. Esqueceu? Agora fala pro pessoal. Que desenho que é esse? Esquece do rabinho. Não. Fala pro pessoal que desenho que é esse. Rato. Um rato? Você desenhou um rato cor de rosa na minha mão? Sim! Você tá esfregando aí. Quase que saia dela. Gente, então olha nossas tatuagens. O que que nós vamos fazer? Tirar uma foto. Não põe a mão na câmera. Mãe, eu não quero tirar uma foto. Ela não quer tirar foto. Vou ver se eu consigo convencê-la. Não fica batendo o pé aí. Mãe, eu não quero ver se não vai chacoalhar. Mãe, peraí. Ficou um pouquinho feia. Gente, ela tá falando que minha tatuagem ficou feia. O que que vocês acham? Ai, mãe. Eu gostei. Eu sou um pouquinho assim, ficou feio? Não, eu gostei. E a dela também tá pronta. Então a gente vai tirar uma foto por lá no Instagram. Corre lá pra vocês comentarem que vocês assistiram o vídeo. E é isso, né? Vamos falar tchau pro pessoal? Acho que tem alguém com sono já. Senta direitinho. Faz um sorriso bonito pra falar tchau pro pessoal que tá assistindo a gente até agora. Mãe, eu primeiro não quero tirar foto agora. Primeiro eu vou. Depois eu tiro. Porque eu tô com uma engonha. Mas eu não vou tirar agora. Agora a gente tá falando aqui no vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mãe, fala só tchau. Tchau. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mãe, fala tchau. Até a próxima. Tchau.